Então, Caio, hoje nós podemos quebrar o mundo do Minecraft, ali? Exatamente, Caio, hoje nós vamos destruir o mundo todo. Caraca, imagina, galera, ó, hoje nós vamos fazer uma super picareta que vai quebrar o mundo do Minecraft. A picareta é quase um trator, né, na verdade. Exatamente, ele vai quebrando camadinha, tururururururu. Nossa, muito legal, muito maneiro. E o que que a gente precisa pra fazer essa picareta, Caio? A gente precisa de cobostone, cobostone, mais cobostone, muitas cobostones. Ah, então quer dizer que a gente vai precisar de muita pedra Muita pedra, e claro também, né Ferro, diamante, tudo isso pra poder melhorar E o like do pessoal também, né Que é importante Dá o like aí, galera, dá o like aí, não quebra o dedo não Só dá o like, tá, brigadão Ó, agora, Caio, vamos fazer o seguinte Fez a crafting table, tá ótimo Vamos pegar o máximo de pedra que a gente conseguir Olha só, Caio, o que a gente precisa A gente tem que pegar nove cobblestones E faz uma superior cobblestone Uma superior cobblestone A superior cobblestone a gente combina Com a picareta de pedra, de madeira Picareta de madeira, e aí depois a gente Vai pegando mais pedra E faz as outras picaretas, né Tipo de diamante, essas coisas assim, né Sim, isso aqui é passo a passo, né E o nosso objetivo vai ser pegar Um diamante, né, véi, vai ser fácil Vai ser fácil, porque essa picareta super forte aqui É, galera, vocês já vão entender O que vai acontecer, fica aí Porque vocês não vão se arrepender De ver isso aqui, mano, vai ser legal Eu vou fazer uma picaretinha de pedra comum Pra pegar mais rápido, né E depois eu faço uma picareta de madeira Porque tipo assim, são nove mais nove mais nove São nove vezes nove São oitenta e uma coisas que a gente tem que pegar É um pack inteiro, cara Tá, mas depois vai ficar mais fácil, né, Caio? É, só o começo que é difícil Depois a gente quebra o negócio e pronto Já quebrou cinquenta blocos Então são oitenta e uma, mano A gente pode fazer uma coisa, Caio A gente vai fazer uma pra cada um A gente começa fazendo uma Sim, sim, a gente começa fazendo uma Exatamente A gente tá com vinte e cinco aqui já Dropa aí que lá vamos Lá vamos nós Você não pegou, né, você tem que pegar Ué, o jogo é errado, né Ué, faz aí, faz aí, faz aí Vou fazer aqui, ó Já temos aqui a... A gente precisa de nove A gente precisa de oito superior que o Bostone Hum, pera aí Que agora eu preciso fazer outra madeira Você tem madeira aí? Hum, tem três Tem graveto? Ótimo Beleza, já dá Não, tá bom, tá bom Mas eu tenho pequeno de madeira aqui Eu sei, eu tenho também Mas aí tá quebrado Eu quero fazer uma inteira Mas eu acho que quando você faz ela Ela é regenerar a vida Regenera não? Ah, é? Não sei, regenera a vida Beleza, até aqui, hein Ultimente Quebra Vamos lá, agora a gente quebra E olha só o que que acontece Nossa Faz assim, pronto Eu vou fazer a minha Caraca, mano Agora é quebrado Tem até ferro já Já dá pra pegar a pedra Antes de pegar qualquer outra coisa Mas não, não pega Não quebra com um código de pedra Dá pra quebrar, Caio Já sabia, já sabia É, eu, hein, cara Assustado, meu Olha isso Mano Imagina de diamante Se é de diamante vai quebrar tudo, velho Mano, vai destruir o mundo inteiro É esse o nosso objetivo Vai destruir o mundo inteiro Exatamente Cara, eu vou fazer o seguinte Eu já sei o que que eu vou fazer, Caio Eu vou separar aqui Eu vou pegar muita pedra Muita pedra mesmo Então pega aqui, ó Esse minério de ferrinho aqui, ó As pedras pra você fazer também Ah, já tem bastante pedra aqui Nem precisa Ah, já? Então Já fez a minha Ah, você já fez a sua? Já fiz a minha Ah, só quebrar aqui Que pega Ah, joguei superior aqui É, eu sei Mas eu quero organizar o meu inventário, Caio Aham Você não tá entendendo Comigo já não tem mais nada Comigo agora só vai ter Que legal É Como é que é o nome? Eu peguei feno com a picareta Quebrou todos os fenos juntos Comigo só vai ter pedregulho agora, Caio Ah, tá, entendi Olha, se a gente quebrar o matinho também funciona Também conta Nossa, mano Conta? Aham Quebra o matinho Vai quebrando um monte de coisa atrás Caramba, cara O negócio tá legal, mano Olha isso Eu já tô com muitos packs aqui Olha só Quebrei madeira Quebrando o matinho, mano Ó, vou aqui batendo o matinho Quebrei a árvore inteira Caraca Eu tive uma ideia muito boa, mano Qual? Que é de deixar só a Cobolstone no meu inventário Aí eu só pego a Cobolstone Não pego mais nenhum outro item Ah, é bem esperto Bem esperto Mas e se você achar ferro, diamante ou... Ah, mas aí eu não vou pegar agora, né, velho? Primeiro a gente tem que ter muita Cobolstone Já, já sabia Já sabia Olha, eu achei uma cavelinha aqui Será que tem uma coisa aqui? Tem um monte de dão E toma ele mais Cobolstone Vem Cobolstone Vem vem pra mim Mano, meu Deus do céu Vamos quebrar aqui, vai Quebra isso tudo aqui Olha isso Vamos fazer uma... Mas tem muito ferro por aqui, velho Muito, muito ferro mesmo Por que não quebrou? Sei lá Ah, eu fiz uma porta aqui E o negócio não quebrou Entendi nada Quebrou sim, eu tô ouvindo quebrando Acho que deu uma bugada aqui Não tinha quebrado Acho que ele quebrou pra baixo Quebrou outro lagar, eu acho É, quebrou pra baixo Aonde você mira, ele quebra Cara, eu vou começar a fazer Já vamos fazer logo a de ferro mesmo, né? É, pode fazer na de ferro Não faz aquele pedra Preciso Vamos lá, então Eu tô com 29 superior Cobolstone Tá com 29? Aham Eu tô com 64 mais 64 mais 64 mais 42 Superior? Superior Cobolstone Caraca, que eu tava com tudo isso Pra você ver, mano Mano, faz aqui Pegueira de ferro pra gente Dá pra fazer duas aqui já Agora eu já tenho A better superior Cobolstone Eu tenho três betters superiores só, cara Eu tenho 18 Aqui, fiz duas picareiras Ah, dá pra fazer duas pra mim e pra você Agora eu tenho 25 Eu tô com... Tem duas picareiras de ferro aqui já Já vai 26 Duas picareiras de ferro Mas é a better, cara É a de... Não é a de ferro? A de ferro Ah, é a de pedra Essa daí faz com a de pedra É, a de pedra Exatamente A de pedra A de pedra Aí tem que secar aqui E colocar a picareta bem aqui E olha só Ultimate Stone Meu Deus Meu Deus Agora a gente coloca aqui E vamos quebrar tudo Eu vou dar até perto de você, cara Tô longe Nossa, mano Vem, vem, vem pra cá Olha isso Nossa Nossa, tá quebrando ainda Caraca Nossa, imagina de diamante Vou catar suas pedras aqui Tem a nova aqui pra você fazer a sua? Quero Você já tem, velho Não, de pedra não tem não Ah, de pedra não? Tá aqui então, toma Cadê Valeu O segredo é o seguinte, cara Faz o seguinte Esvazia seu inventário todo Esvazia, não? Aqui tem uma picareta de ferro aqui pra você, toma Já peguei de uma vez Ah, beleza Já peguei a picareta de ferro Vou jogar essa aqui fora Vou jogar todos os outros itens fora Essa aqui fora, fora Caga tudo fora, isso aí Fora, fora E essa aqui não Porque eu vou precisar Isso aqui fora Meu Deus do céu Que da hora isso aqui, mano Eu tenho uma berry e uma superior Tá, vou deixar a superior aqui Eu tô com 30 anos de superior aqui Vou fazer aqui a de pedra agora É superior? Não, é berry Beleza Beleza, agora eu enchi mais de novo Enchi de novo O meu inventário de Cobolstone Ih, eu já consigo fazer uma de ferro Já consigo fazer uma de ferro? Não, não consigo não É, eu consigo, na verdade Eu tenho uma Consigo não, consigo não Consigo também não Parece que eu consigo Não consigo não Só pensou, né, velho? É, só pensei Nossa, olha que da hora Meu Deus, a gente quebrou junto? Parece que sim É, se a gente quebrar junto Dá um lagadão no servidor, né? Vai lagar muito, cara Deixa eu devagar isso aqui Caraca, sai quebrando É só um desito Não quero essas coisas não Ih, caiu água aqui Pega as coisas rápido Pega rápido, pega Já tô quase enchendo meu inventário de novo, KR Mano É muita pedra, mano Olha só, o mundo realmente tá todo quebrado já O mundo é pedra O mundo é pedra Minecraft, mas o mundo é pedra Meu Deus Vamos pegar mais aqui Mano do céu Pega só Cobolstone Caraca Nossa, tá caindo Ai, ai, eu fiquei preso Agora a gente tem que achar Achar diamante, né? A gente já conseguiu pedra Meu Deus, tá caindo Tá caindo um monte de aranha em cima de mim Caio, eu vou morrer Quebra aranha Mas não Eu tô quebrando, mas é difícil Quebra a picareta Já quebrei Agora sim, Caio Olha que da hora Já consegui fazer uma de ferro pra mim, hein? Boa Aí depois da de ferro A gente pode achar os diamantes Aí a gente vai em busca do diamante Faz a de diamante E destrói o mundo inteiro Quebra pra baixo agora Vai sete, trinta e três E agora a gente faz essa aqui Meu Deus E agora cai aqui Nossa, Caio Eu só tenho três Depois de encher o inventário Rapaz Eu tenho três Super better superior cobblestone Só isso Só, mano É muito pouco Meu Deus Eu queria descer Mas acho que eu vou morrer de queda Vou tentar Deixa eu ver Better superior cobblestone E a super better É a super better superior cobblestone, velho Caraca É mais do que aqui Quer descer aqui? Tem mais pedra aqui pra baixo aqui, ó Vem cá Calma aí Nossa, tá tudo lagado aqui, velho Mano do céu Confunde isso aqui é cabeça, cara É muita cobblestone Que a gente vai ter que pegar Né? Não, a gente vai ter que destruir o mundo Pra poder fazer um pequeno diamante Como pegar a cobblestone infinita, Caio? Olha isso Como? É só você ficar quebrando infinitamente Ah, tá É um bom argumento Olha só, olha só Nossa, já achei minha bag de novo Olha, Caio Meu Deus Olha que tá confundindo aqui Tem que ter uma outra textura pra sair Pra essas outras picaretas É É verdade Ela fica só mais escurinha Aham Mas é muito pouquinho que fica Já tô com minha bag cheia de novo Superior, better, superior Vamos mexer aqui, ó Agora vai dar pra eu fazer A minha picareta de ferrinho, hein? Boa Cadê Cadê as coisas aí? Cadê aí? Cadê aí? Beleza Tá aqui comigo aqui Chega aí Vai fazendo aqui Tá pronto Tá ficando pronto Tá ficando legal Só tem cinco ainda, cara Mais aqui Mais aqui Vai, 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 vai Beleza, acho que agora vai Só falta mais uma Beleza, Caio É agora, hein? Meu Deus do céu Vai lá, Caio É agora, hein? Tá aqui, ó Ó, ó É ela, hein? Olha aqui, olha aqui É de ferro, de ferro? É a de ferro, meu amigo Ó, uma flechada na testa Tá um doidão aqui, ó Me ajuda aí Tá um doidão aqui Me ajuda que doido tá aqui, velho Vou quebrar, hein? Vai, quebra aí Vamos lá Vamos lá Vamos ver Ué, parou? Meu Deus Deve estar quebrando muito ainda Mano do céu O negócio destrói Mano, olha isso Caraca Caraca Eu não vou fazer nem de diamante, não Que isso? Me ajuda a fazer mais de ferro aí, vai Se eu fizer de diamante, já era, meu Mano do céu Falta um pouquinho pra fazer Eu já tenho cinco Tá, vamos fazer a sua de ferro, então Galera, a gente vai fazer a sua de ferro aqui E a gente já volta Tá, beleza, galera Agora a gente vai atrás dos diamantes, mano Eu acho que deve ter diamante por aqui, ó Certeza Quer ver? Quer ver só o problema? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Deixa eu ver Você quebrou pro lado, quebrou pro outro Caraca Para de quebrar junto, Caraca Meu Deus Olha que da hora, velho Não é da hora, tá travando Ai, nossa Ai, diamante Achou? Cadê? Boa Aqui, ó Beleza Beleza Já consegue fazer picareta de diamante, então É, vamos fazer, então, a picareta de diamante Ai, meu Deus Eu quebrei dois blocos Quebrou pra baixo Pera, pera, pera Ah, eu pensei que quebrava a bedrock, mano Ah, não quebra, não? Não Galera, vamos fazer aqui a picareta aqui do, de, 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 de Essa coisa aqui De diamante Diamante A gente já volta aí Beleza, galera Estamos aqui com a famosa picareta de diamante Rapaz, canso, hein Ela tem durabilidade 5 e Chunk Mining 4, mano Meu Deus do céu Quer dizer, é hora de destruir o mundo, né? É hora de destruir o mundo, Caraca Vamos um de cada vez Deixa eu estrear essa aqui, deixa eu estrear essa aqui Vamos, vamos Pode estrear, mas vamos para um lugar que a gente não tenha destruído tudo Não tem risco de lava também, né? Não, pode ter risco de lava Até porque a gente fica tranquilo, pelo menos É, beleza Aqui, ó Meu Deus do céu Acho que aqui tá maneiro Aqui tá maneiro Meu Deus, tá tudo travado aqui Aham, é por causa dos blocos que caem no chão, né não? Meu Deus do céu Vamos abrir um lugar aqui, Caraca Abre esse lugar aqui, ó Acho que tá muito fechado, né? Não sei, vou abrir pra cá É, tá muito fechado Abre aí, abre aí, vai Abre aí, jogo Meu Deus do céu Meu Deus Tá tudo travando aqui Cara, isso porque um só quebrou, hein? Um só Imagina se quebrar andando junto Quebrar os dois já era, filho Não sei nem o que aconteceu Meu Deus Quebra aqui Vamos cortar ela pra cima, mano? Olha isso Calma aí, cara Agora abrir a parede, ó Agora dá pra ver tudo Nossa, mano Por isso Olha o chunk que quebrou Caraca, quebrou tudo Vamos subir Ai, não consigo subir Vamos subir Ai, ai, ai Por aqui não, cara Aqui, aqui no cantinho que dá pra subir, ó Entendeu, vamos se afogar, vamos se afogar, velho Aqui, sai no cantinho que que você não se afoga Mano, quebrou a água também Quebrou a água Eu tô sabendo disso Que isso que dá Tô sabendo Quebrou a água, quebrou o mundo Quebrou tudo Já sei, eu vou quebrar essa terra aqui pra quebrar pra baixo Meu Deus Vai deixar eu quebrar uma vez, não? Vai lá, vai Tá, obrigado, vai lá Meu Deus Ai, vai quebrar a gente Ai, ai, ai Vai quebrar a gente Vai Quebrou pouco Tá, entendi Quebrou só um pouquinho, mano Acho que você foi olhar um pouquinho pra frente Olha tudo pra baixo Tudo pra baixo Olha tudo pra baixo Calma aí, vem pra cá então Vem pra cá Tem, tem, tem Tá lagando, cara Vou sair daí Eu vou quebrar dentro dessa casa Peraí, peraí, deixa aí, deixa aí Deixa aí, deixa aí, eu quero ver Vou quebrar, hein Cadê você? Tô dentro da casa aqui, doido Não tô vendo seu nome Aqui, meu Deus do céu Achei Quebrou o matinho Quebrou o matinho Vai, quebrei Olha tudo pra baixo Meu Deus do céu, tá quebrando Meu Deus do céu, tá quebrando Acho que ele quebra pra cima e pra baixo Acho que é por isso Calma, calma, calma Agora eu tô olhando pra baixo É, ele quebra pra cima e pra baixo Ah, ele quebra de cima pra baixo na real É Meu Deus Vamos quebrar o matinho e ver o que acontece Olha, limpa, limpa, limpa Nossa, travou tudo Travou Agora quebrou certo Meu Deus Travou Caraca, mano Tá tudo bugado aqui Tá com o Keep Inventory? Tá com o Keep Inventory Eu acho que não sei Vamos botar o Keep Inventory aqui Calma aí Keep Inventory True Calma aí Colocar o Spaw Point aqui Sai quebrando tudo, olha lá Perde o Spaw Caraca, mano E o Arroba é Pronto Vamos derrotar todos os itens Pra ficar sem lag Tá Não tem mais lag Não tem mais lag Já sei o que a gente tem que fazer, cara Eu vou botar no malo espectador E vou ir lá pro lugar Nossa, olha isso Tudo quebrado aqui pela gente Vou contigo, vou contigo Eu vou vir bem aqui, ó Tô bem Bem longe Isso, bem aqui No meio do nada, ó Quebrei Meu Deus Caraca Olha isso, mano Ele quebrou o chunk inteiro, mano Deixa eu quebrar mais duas vezes aqui embaixo Calma aí Ele quebrou o chunk inteirinho, cara Vamos fazer uma coisa O que? Vamos crachar tudo Cada um quer ver pra um lado Tá, vai lá Pera aí Antes vamos se despedir do pessoal Galera, espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E também faça o que, Caes? Comenta aí o seu nome e a sua idade Pra você ganhar um salve E ganhar um coraçãozinho no seu comentário Exatamente Então vamos lá É um É dois É três E não esquece do like, galera Tchau Tchau Meu Deus do céu Travou tudo Travou tudo Bom, galera Até a próxima aventura Tchau 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 Tchau